Música Sorria, ia alto, gargaliano, faça amor, grepe, beba um pouco, como que lhe agrada, deixa a vida ser gostosa, seja gostosa com a vida, deixe a poesia onde cai, porque como diz um amigo, poesia cura. Eu sempre quis agora, eu sempre quis, pra onde? Eu sempre quis, na hora, palavras me divertem, eu sempre quis agora, depois eu de ontem, eu sempre quis na hora, as surpresas me descem, eu sempre, 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 agora, ontem, de ontem, pode ser, eu sempre quis, pode ser, eu sempre quis, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser.